Estamos aqui na cidade de Solingen, na Alemanha, uma cidade que fica muito próxima à Düsseldorf, totalmente histórica, muito lindinha e não muito turística, a gente vai conhecer tudo por aqui. E você que está chegando agora, eu sou o Marco, já fui para 112 países pelo mundo, agora eu estou reprisando vários países que eu já conheci, vendo cidades diferentes, um turismo fora do turismo padrão. Vamos comigo, ver como vai ser essa cidade, mas antes já deixa o like no vídeo que você me ajuda bastante nessa trajetória pelo mundo. A cidade tem um belo encanto, você pode ver, esse aqui é o centrinho histórico da cidade, bem vazio. Hoje é uma segunda-feira, dia útil por aqui, vocês podem ver como que é o estilo das casinhas, muito, muito aconchegante, lembra muito cidadezinha, não sei, um pique aí de Campos do Jordão. Olha que linda que ela é, uma igreja de fundo. E é uma cidade muito conhecida pela fabricação aí de espadas, espadas finas e tal. Tem até museu da espada aqui, tem muitos museus, porém hoje é segunda-feira, a gente não tinha verificado isso e o museu, todos os museus estão fechados, eles só reabrem amanhã. A gente está aqui para a Eurocopa, tá? Então estamos numa cidade totalmente diferente também, que se chama Lindlar, até alguns alemães que eu falei não conhecem essa cidade, que a gente está hospedado, então está sendo uma experiência muito, muito incrível. A gente resolveu vir para cá hoje, aí que eu fui descobrir que os museus não abrem. A gente vai dar um turisminho aqui, né? A galera parou ali naquele restaurante para tomar um café. Vou até mostrar o restaurante para vocês também. Enquanto isso, a gente vai andando nas ruinhas e vai vendo como são os encantos aqui dessa cidade. Antes de sair caminhando, vamos mostrar um pouquinho aqui do restaurante. Olha que agradável, super bonitinho. Vamos ver ele ali por dentro também. Estou com meus amigos aqui, Flávio. Quais são as primeiras impressões da cidade, Flávio? Maravilhosa, né, Marcos? Você com o trabalho e equipe que nós fizemos aqui. Para chegar, né? Foi meio dificinho, mas nós achamos o centro antigo de, acho que, Solingen. Solingen, eu estou falando Solingen também. Olha, Marcos, por favor, como é que fala chuva em alemão? Esqueci. Gottskain. E aí, o que você está achando da cidade agora que a gente acabou de chegar? Linda cidade, maravilhosa. Leve ser uma cidade um pouco turística. Vamos ver aqui, ó, como que é o restaurante por dentro. Olha que bonitinho que é. Vamos ver. Olha que legal. Não vou mostrar o pessoal aqui, ó. Mas olha o estilo. Tem alguns doces e tal. E olha o estilo do restaurante. Muito, muito bonitinho, né? Como a gente está na Eurocopa, como eu disse, tem as bandeirinhas. Lugar super agradável. Esse, como eu disse, é o centro histórico. Então, você vai vendo o local de uma maneira muito bacana. Tem alguns hotéis aqui, caso você queira se hospedar também. Acho que um, dois dias mais do que o suficiente por ser uma cidade pequena. E olha a caminhada, como ela é gostosa, tranquila. Passam alguns carros, né? Hoje é um dia útil, como eu disse. Mas pouquíssimas pessoas na rua. Uma cidade bem tranquila. Estou entrando nas voazinhas aqui, vendo como que é o estilo das casas fora dessa rua principal, né? E é bem, bem interessante. O pessoal aqui não vai entender nada que eu estou gravando. Até a galera fica olhando, né? Acho que não vem realmente muitas pessoas para cá. Tem tipo um, sei lá, um labirinto aqui que você vai cair na outra rua. E aí eu gosto disso, né? De sair andando e tal. Tem algumas outras coisas para fazer pertinho aqui, né? Nas localidades, ao redor aqui da cidade. Tem um castelo aqui que fica uns 14 quilômetros também. A gente vai ver se consegue passar lá para ver. Tem uma ponte super bonita. Vamos ver o que a gente vai fazendo. Mas nesse momento vamos aproveitar essa cidade. Um pouquinho aqui dessas casas, desse estilinho. Tem uma rua, parece, principal ali. Vou subir ali e ver como é que é. Chegar no fim aqui, onde tem uma rua principal. Vamos andando para aquela direção. A gente vai ver como que é o lado de lá. E aí a gente volta também por dentro, até chegar lá no restaurante. E aí depois dá a volta aqui para o lado da esquerda. Aqui, olha que legal. Olha aquela igreja que a gente viu. Vamos até ela, né? Para falar a verdade. Porque o ônibus aqui é elétrico, olha. Está vendo o estilo dele? Esses ônibus elétricos me lembra muito, quando eu era criança, né? Que tinha esses ônibus elétricos aí no meio de São Paulo, né? Que a gente pegava ali no Centrão, na Sé, ali na Praça do Correio. Tinha muito desses ônibus. Então me remete aí a muito da minha infância, né? Uma volta aí no meu passado. Entre as paredes aqui, eu vi umas casinhas. Não tem muro, nada. Olha como que é o estilo, um jardim. É, aqui é uma casa mesmo, né? Tem até umas placas ali. Uma propriedade privada, por favor, não passe. E aqui tem tipo um hostel também. Isso aqui, ó. Bed and Breakfast. Quer dizer que é um hostel, né? É a cama e o café da manhã. Vem do ladinho um pub irlandês, né? Isso é tradição no mundo inteiro. Qualquer lugar que você for, vai ter um pub irlandês. E a gente vai se perder por essas ruazinhas aqui. Que é o plano do dia. Basicamente, dei a volta aqui, ó. E já cai naquela do restaurante. Olha o pessoal ali. Chegou mais o outro. O pessoal que estava no outro carro. Eles estão sentados bem naquela pracinha ali do restaurante. Então a gente segue nessa direção. Vai revelando um monte de coisa interessante. Olha esse carrinho aqui na frente da casa. É. Temos coisas interessantes aqui também, né? Não tenho nem ideia de que ano que seja. Olha, é turbinadão. Nitro, tudo. Deve ser um corvetão de corrida. Olha que bonito. Estou encantado com essa cidade. Com a belezura que ela é. Chegar aqui, temos uma outra vista da igreja. Como que é bonito aqui. Tem bastante hotel aqui, ó. Tem até nota aqui do booking. Uma outra pensãozinha. Quem gosta de um turismo diferente, acho que vale bastante. Você conhecer cidades, coisas diferentes também, né? Hoje em dia eu venho prezando muito por isso. Especialmente voltar para países que eu já conheço. E visitar cidades diferentes. Porque muda muita coisa. Cada cidade tem o seu costume, a sua beleza, o seu encanto. Eu acho que viajar, para mim, muita gente me pergunta isso também. Eu vou falar que é experiência. Eu tinha esse sonho de viajar sem países. Como quem já me acompanha sabe. Quem está chegando agora, eu já tenho 112 países. Como eu disse. Então era, pô, às vezes você ficava pouco tempo num lugar. E aí você vai, ah, visitei um país. Aqui na Europa, especialmente, tem muito país que é muito pequenininho. Então, um dia, dois dias, basta. Mas, por exemplo, Austrália é um país gigantesco. Eu fiquei lá três meses. Vietnã te oferece muita coisa. Eu fiquei quase 30 dias. Laos, Cambódia, Tailândia. São tantas coisas que tem para fazer que você vai gastando mais tempo. E hoje o meu estilo de viagem é muito assim. Gastar mais tempo. Entender como que é a vida local. Visitar cidades diferentes. Isso vale muito mais do que você ficar pingando num país só para contar. Mas, claro que não é problema nenhum. Até porque eu já fiz muitos países em um dia, dois dias e tal para fazer essa contagem aí de país diferente. Então, eu estou entrando numa vilinha. Eu só estou com medo de cachorro. Porque, às vezes, tem uns cachorrão aqui. Mas eu nunca vi nenhum solto, né? Mas, sei lá, né? Vamos ver. Que charme. Imagina eu morar aqui. A tranquilidade, a paz que é. Será que deve ser o fundo daquelas casas que eu passei? Até que tinha ali a nota do booking, né? Porque eu, basicamente, dei a volta aqui no quarteirão. A gente vai revelando outras vistas. Ah, será que entra aqui pela igreja? Não. Não é por aqui, não. Vamos ir ali. E, com certeza, é ali para a esquerda. Ah, tem um espaço aqui. Não, mas é de um restaurante. Tem um muro. Tem uma outra igreja ali, ó. Começou a tocar o sino. A que eu queria vir era essa. E aí, entrei nesse cantinho aqui para ver. Me deparei com outra. E começou o sino. Achei a escadinha que sobe aqui. Para a igreja. Vamos ver se ela está aberta. Se a gente consegue entrar nela também. E é legal que tem muita história nessa cidade. Ela é conhecida como a Cidade das Armas. Era um termo aí na época medieval. A primeira vez que essa cidade foi mencionada foi em 1067. Olha quantos anos que ela tem. Tem realmente muita história por aqui. Ela já passou por algumas guerras, né? Durante aí a sua história. E na Segunda Guerra Mundial, que é mais conhecida aí pela gente, ela foi totalmente bombardeada e destruída. Morreu quase duas mil pessoas. Outras duas mil ficaram seriamente aí machucadas, né? Com alguma coisa. Então, realmente tem muita história aqui nessa cidade. Uma cidade medieval. Tem uma plaquinha aqui. Santa Maria Rimmelfort. Mas está tudo em alemão, então. Não entendo nada. Isso aqui é a lateral da igreja. Tem uma porta ali. Vamos ver se a gente consegue entrar por ela. E o sino não para de tocar. Já faz um tempinho. Será que ela está aberta? Não, está fechada. Infelizmente não nessa. Vamos ver se tem alguma outra. Bem do ladinho tem os dizeres aqui, né? Catoliche. Eu acredito que seja uma igreja católica. Santa Maria Rimmelfort. Bem do lado da igreja tem uma bancadinha. Eu acho que é de livros. Olha que legal. Eu acredito. Eu não entendo o que está escrito. Mas eu acho que você pode escolher o seu livro. Ler. E vir aqui devolver. Que tem as instruções, né? Até para traduzir. Pelo aplicativo. Para entender. Mas normalmente é assim. Quando eu vejo umas bancadinhas dessas. Normalmente você traz um livro. Você deixa um livro aqui. Escolhe outro. Ler quando você lê. Você devolve. Cada lugar tem as suas regras. Eu acredito que aqui não deva ser diferente. Inspirar a leitura. Ler é muito importante. Muito enriquecedor. Vários tipos de leitura que você pode fazer. E aí você vai aprendendo mais. Então você pode compartilhar, né? Você tem um livro que você já leu. Aí você deixa aqui. Para compartilhar isso aí com uma outra pessoa. Eu acho muito sensacional essa ideia. A gente deu a volta aqui na igreja. Olha, não sei se tem alguma entrada por aqui. Não, é só aquela mesmo. Tem uma portinha aqui. Vamos tentar? Vamos, né? Vamos ver se ela está aberta aqui. Ah, não. Nada. Então a gente não vai ver a igreja por dentro. Mas olha o estilo dos prédios. Olha que legal que ela é. Tudo chama atenção aqui, né? Cada lugar que você entra. Cada lugar que você passa. Você quer ficar aqui. Quer tirar foto. Quer fazer vídeo. Porque é muito lindo. Logo atrás da igreja tem museu aqui. Já estou vendo um. Como eu disse, segunda-feira é fechado. Então você não vai conseguir entrar. Mas essa parte aqui é toda de museu também. Já tem um outro aqui. Tem o museu das armas, né? Como eu disse anteriormente. A cidade é conhecida pela fabricação aí de espadas. Canivetes, facas em geral. Grandes marcas aí. Se você ver as marcas premiums de lâminas. Essas coisas são todas dessa cidade. Então é bem interessante. Realmente a história era uma coisa que eu não tinha nem ideia. Óbvio que eu já pesquisei. E aí aqui, ó. É aberto. Terça. Isso é terça, eu acho. Das 10h às 17h. Freights deve ser sexta. Das 14h às 17h. O resto, vou ser honesto. Que eu não sei nada de alemão. Eu sei. Wie geht's dir? Sie ja gut Dankeschön. É Dank. Fit Dank. Acho que eu estou falando bem. Se você falar alemão. Se você entende alguma coisa. Me fala aí se eu estou falando certo. Porque eu acho que eu não estou não, né? E uma coisa que eu sei falar também é Prost. Prost é o nosso saúde. Cheers. Tchim, tchim. Volta completa aqui, ó. Tem uma tesourona. Um belo de um monumento. O museu que eu mostrei para vocês. A igreja ali embaixo. E mais casas. Todas muito parecidas, né? Com a janela verde. Mesma cor. É bem interessante isso. Volta completa aqui na igreja. A gente tem uma bela vista aqui da cidade, de cima. O que é bem legal. E daquela outra parte a gente consegue ver o lado de lá. Vamos andar ali e ver como que é. Última visão aqui de cima. Se a gente descer ali embaixo, a gente já está ali naquele centrinho. No restaurante que eu mostrei no começo do vídeo para vocês. Uma bela caminhada por enquanto. Com casas lindas, tranquilidade, muita paz. Tem que ter aquele momento fofura no vídeo, né? Olha o gatinho ali, que bonitinho. Me olhando. Vai aparecer no Brasil, gatinho. Que bonitinho. Está admirando aí uma vista super tranquila. Nessa ruinha bem calma. Estou bem do ladinho deles aqui. Eles me ligaram. A gente vai para outro lugar. A gente consegue ver um pouquinho mais desse lugar aqui. A gente vai voltar por ali. Naquela rua. Passar em frente à igreja. Para já se encontrar para sair. Bom, acaba, né? E dura pouco. Então aproveitei esse momento que eles ficaram ali sentados. Comendo um negócio para poder turistar. Olha que vista maravilhosa. E a gente vai andando aqui para finalizar. Passar em frente à igreja. E a gente parte para outro lugar. A outra igrejinha é essa aqui. Já voltei para a praça. É hora de ir embora. 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 E a gente vai para a colônia aqui 40 minutos. Mais ou menos ali de onde que a gente estava. Daquele castelo bonito. E olhem essa catedral. Aprendi esses dias com o meu amigo Fábio. Que já passou no vídeo. Por que gótico? Porque gót é Deus em alemão. E aí era para ficar mais perto de Deus. Por isso que ela é tão alta. Então esse estilo gótico é por causa disso. Ele me falou. Eu não pesquisei. Então estou acreditando. Se for realmente isso. Confirma aí. Se não for me desmente aí. Mas olha que maravilhosa essa igreja. A gente vai dar a volta nela e vai ver se a gente pode entrar. Parece que fica aberta até as 8. Deu tempo de fazer toda aquela cidadinha. E conhecer o centrinho aqui de colônia ainda. Olhem como que ela é. Ela é muito alta e maravilhosa. Vamos correr ali para chegar a tempo de entrar. E ela fica aberta até as 8. Então vai dar tempo de a gente poder entrar. Olhem os detalhes. Olha como que ela é. Linda. Vamos entrar nela aqui. Veja lá por dentro. Que sensacional. E cada detalhe da catedral aqui. Olha como ela é linda por dentro também. Tipo simples. Muita pedra. Mas é maravilhosa. Tchau. 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 acredito que lá embaixo seja tipo um mausoléu os arcebispos de colônia estão todos ali mas aqui a gente não pode entrar olha essa parte aqui de dentro vamos ver como que é a gente não pode entrar sinceramente maravilhosa que igreja linda vou falar pro Flávio que ele que falou a gente tem que ir lá a gente tem que ir lá a gente veio pra colônia aqui pra realmente ver por que que ela é gótica, mano? eu já expliquei no vídeo ele que me explicou como é que é gótica quer mais uma? quero, fala aí pra todo mundo na segunda guerra mundial os aliados passavam aqui de avião eles não bombardeavam a igreja por que? eles não queriam ter problema com Deus? não porque ela era ponto de referência pra eles saberem onde estavam então estamos em colônia perto de outro lugar que tem bombardear e tal então eles também por respeito, né? sim, sim interessante e aí só pra falar se eu falei certo mesmo é gót é gót e alemão é inglês gót que uma língua é da outra e aí como eles queriam atingir Deus a igreja seria gótica certo? era pra ficar o mais alto possível tipo de arquitetura depois eles mentiram isso foram pro lado mas é história é história mesmo que não seja fica bonito assim fica bonito assim que é pra chegar mais próximo de Deus e a igreja como vocês viram sensacional então colônia é é o ponto principal de colônia tanto isso aqui quanto a ponte depois a gente vai passar pela ponte e mostrar ela ali pra vocês também e as ruinhas aqui a gente já passou por aqui mas como é Eurocopa tem a FanFest aqui tem toda essa zoeira a gente acabou que nem filmou nada aqui nesse canal de viagens eu tô filmando pro meu de futebol quem quiser acompanhar também link vai ficar na descrição é Somos Clubistas você consegue ver aí só futebol aqui a gente foca nas viagens então vamos continuar esse dia aqui mostrando tudo pra vocês mostrar ela desse ângulo aqui também pra vocês verem como ela é espetacular e alta é muito, muito bonita eu pra variar dei mole não trouxe o cabo tô com pouquíssima bateria então nesses últimos 7% que eu tenho eu vou tentar mostrar um pouquinho aqui do centro de colônia eu já passei por alguns lugares como eu disse então vou mostrando pelo menos os lugares que eu conheci pra mostrar pra vocês só que é bem perto da igreja tá olha, é tipo uma rua que é de compras você vai ver várias várias lojas é bem interessante tem mercado tem loja de luxo loja de grife pode ver Pandora aqui então se você quiser fazer compra essa é a rua a gente vai dando uma caminhada por aqui lá em Baixão vou aproveitar e mostrar pra vocês tem o FanFest que é o local que eles escolheram pra ter aí o fluxo da Eurocopa tem vários telões tudo é um espaço bem legal pros fãs aí de futebol eu espero conseguir voltar aqui eu tenho duas semanas aqui na Alemanha mas eu vou pra outras cidades até focando aí em futebol eu tenho amanhã inclusive eu tô indo pra Leipzig são seis horas daqui né dirigindo a gente vai dirigindo pra lá e... porque tem o jogo tem o jogo de Portugal pra assistir então... mas aqui tem muita coisa tem muita loja lojas diferentes interessantes que dá pra mostrar bem legal pra vocês então espero poder voltar também pra poder mostrar a cidade aí de uma outra perspectiva de uma perspectiva bem diferente mas nesse tempo aí a gente consegue filmar alguma coisa entrei numa das ruas aqui que tá tendo a FanFest ó é esse centrão aqui tem uma praça gigantesca que eles separaram aí são três telões é bem cheio muita gente e... é uma alegria né quem nunca participou de uma Copa do Mundo não sabe como que é então tanto a Eurocopa quanto a Copa do Mundo tem essa atmosfera o pessoal vem se diverte e aí tem um espaço com várias atividades tem brincadeira tem jogo de futebol e claro muita comida e bebida que é legal mostrar pra vocês os escoceses quem nunca viu eles usam esse tipo de saia e esse tipo de chá saia e esse tipo de saia chama kilt então eles usam isso é tradicional é bem legal né vi vários escoceses aqui no outro dia também então é bem legal especialmente pra quem nunca viu o outro escocese ali tá cheio de escoceses aqui ó vocês podem ver todos esses são da Escócia também aqui já é uma parte que tem vários bares é bem colado com a FanFest dá pra ver um telão ali eu não vou entrar que você tem que passar pela segurança tudo então assim tem vários pontos você passa por uma segurança uma revista aí você entra depois que você entra daí obviamente você pode sair tem vários bares né a Alemanha é muito tradicional de ter muito bar conseguem ter uma boa ideia aqui essa parte tem uma outra praça ali na frente que eu quero mostrar pra vocês também antes de correr ali pro Rio pra mostrar a ponte tem muitos escoceses eu acho que amanhã tem jogo da Escócia aqui mas como como eu vou pra Leipzig não tava na minha programação ficar aqui né então hoje tá cheio de escoceses eu acho que eles jogam aqui amanhã é só escoceses vários monumentos como vocês podem ver e aqui a cidade fica tomada basicamente pelos fãs de futebol né como eu disse bares e bares e bares e bares e a galera aqui toda no pré-jogo né que amanhã eles jogam andei um pouquinho aqui só de sair daquela muvuca ali da FanFest pode ver vários restaurantes tudo muito mais tranquilo deixa eu mostrar essa vista do Rio a ponte é linda tá logo ali então eu quero ir por esse caminho pra poder mostrar pra vocês um pouquinho mais de longe daqui eu já consigo mostrar essa vista que eu disse da ponte olha como ela é bonita o rio ali tem vários barcos dá pra fazer tour por aqui e tal mais uns escoceses aqui ó com cute muito muito interessante que a ponte linda como vocês estão vendo e a gente consegue ver a catedral logo de longe né porque ela é alta olha que bonito que fica ainda mais com o sol se pondo né agora é 8h20 da noite lembrando que aqui na Europa no verão já estamos né praticamente no verão começa aí daqui a alguns dias então vai 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 você vai chegar 9h30 9h alguma coisa o sol vai estar se pondo e aí começa a vir a noite tem alguns lugares que fica até tem um dia x lá que fica basicamente 24 horas de dia eu não sei exatamente qual dia é eu estive já em São Petersburgo e vi isso tudo nossa não parece que anoitece sabe é muito muito estranho pra gente até porque a gente se perde a gente acha que está super cedo quando você já vai ver já é meia noite bateria quase acabando é hora de finalizar o vídeo por aqui espero que tenham gostado desse dia que foi um dia incrível Colônia é uma cidade muito mais conhecida né normalmente tem muitos turistas especialmente agora com a Eurocopa lotado mas a outra cidade que eu fui muito sossegada dá pra fazer mais coisa por lá também porém a gente saiu de casa quase uma da tarde demorou um pouco pra sair e conseguiu ainda aproveitar o dia passando ali pelo castelo tem um outro lago ali que é pertinho mas a gente acabou não indo que precisava fazer uma trilhazinha de mais ou menos um quilômetro daí o pessoal optou por não ir justo então é isso pessoal espero que tenham gostado como eu disse vocês viajantes viajeiros mochileiros deixa aquele like no vídeo inscreva-se no canal que você fortalece muito o like ajuda muito também tá se você quiser comentar qualquer coisa aqui você me ajuda demais tamo junto aí até o próximo vídeo